É com imensa alegria e gratidão que hoje celebramos esse momento de realização e conquista tão sonhado e esperado por cada um de nós. A jornada na medicina foi repleta de desafios, aprendizados e momentos inesquecíveis. Cada passo dessa trajetória foi guiado pela paixão em cuidar, pela vontade de fazer a diferença e pelo compromisso com o bem-estar daqueles que cruzam o nosso caminho. Foram anos de dedicação incansável, onde mergulhamos em livros, aulas, práticas, moldando-nos em profissionais dedicados e comprometidos. Ao longo desse tempo, encontramos o apoio incondicional de nossos familiares e de nossos amigos, que estiveram ao nosso lado em risos e lágrimas. Obrigado por compartilharem conosco cada momento. Encerramos esse ciclo com entusiasmos e abraçamos a oportunidade de colher o fruto do nosso esforço e dedicação sejam vindo aos outros com o nosso trabalho. Nossa formatura é um marco que não poderia ser completo sem a presença de cada um de vocês para compartilharmos esse momento. E juntos, celebramos a concretização de um sonho e o começo de uma nova etapa em nossas vidas. Aos nossos queridos amigos e formandos, desejamos todo sucesso nessa nova fase. E nosso muito obrigado a todos vocês. Aos nossos queridos amigos e formandos, desejamos todos vocês. Aos nossos queridos amigos e formandos, desejamos todos vocês.